As imagens mostram quando a cachorrinha parece perdida, ela está no meio da rua. Duas pessoas passam em uma moto. Quem está na garupa desce e pega a cadelinha. Logo depois vai embora. Tudo aconteceu aqui nesta rua. As imagens foram gravadas pela câmera de segurança, que está bem ali. A cachorrinha é a Helena. Helena, há sete anos, ela vivia com a Maria Eduarda, com a Rayane. Maria Eduarda, inclusive, que tem dez anos de idade. Desde os três, a Helena fazia parte da família, né? Sim, desde quando eu tinha três anos, minha mãe comprou ela. E como é que você está agora? Eu estou muito triste, porque eu sempre fui apegada com ela. Ela sempre foi minha cachorrinha. Você ficou muito triste quando ficou sabendo que ela tinha sumido? Fiquei muito triste. Eu fiquei até mais tarde aqui andando na rua para ver se eu encontrava ela. Porque ela sempre veio até lá naquela esquina ali e volta. Ela tinha o costume de sair? Tinha, ela tinha o costume, mas ela saía lá na esquina, fazia xixi e voltava. Dessa vez não voltou? Não voltou. E aí que vocês foram, né, Rayane, procurar as imagens das câmeras de segurança aqui das casas vizinhas. O cara passou de moto e pegou a cachorrinha e depois disso não apareceu mais. Essa aqui é a rua SR22. Fica no recanto das Minas Gerais, em Goiânia. A casa que a Helena vivia é essa aqui. E ela sempre já tinha o costume de passar por baixo do portão. Ela saía de casa e voltava, né? Sim, ela saía e voltava. Ela ia aqui pertinho, assim, para baixo ali, onde a gente conseguia ver. Subia ali, assim. Mas aí sempre voltava, quando via que já estava escurecendo, mas ela sempre estava aqui. As duas, inclusive, ficava aqui quietinha. Não ia muito para longe, assim, onde a gente não conseguia encontrar elas. Só que dessa vez não apareceu mais, não. É porque vocês têm uma outra cadelinha aqui também e depois que a Helena sumiu, ela também sumiu, né? Só que vocês acharam ontem. Sim, achamos ontem. O pessoal do pet shop encontrou ela, aí mandou mensagem, entrou em contato. A gente falou, buscou ela hoje. Foi atrás da Helena, certeza. Só que aí essa aqui consegui encontrar. E tá quietinha ali. Eduarda, você acha, então, que ela estava sentindo falta da Helena? Acho que tá, porque elas duas sempre foram apegadas. A Helena e a Carminha. Olha para a câmera ali, faz um apelo, um pedido para quem está com a Helena devolver para vocês. Eu quero muito que vocês devolvam a Helena, porque eu sou muito apegada com ela e eu amo ela. De tudo, tudo que ela faz. Ela é minha cachorrinha. Eu quero ela de volta. Por favor.